O poste onde o técnico de telecomunicações trabalhava numa rede de internet fica na avenida Nerópolis, na divisa com o setor balneário Meia Ponte. Quem esteve no local na hora do acidente diz que o homem levou um choque ao colocar uma abraçadeira. Foi uma falta de atenção, a gente não pode julgar porque a gente não sabe qual foi o procedimento que ele fez, mas infelizmente fizeram a reanimação dele aqui por 50 minutos e ele chegou a óbito aqui no local. Colegas da vítima não quiseram gravar entrevista, mas contaram que André Aparecido Bintencur tinha mais de 15 anos de experiência. Era de Minas Gerais e morava em Goiânia há dois anos. Ele estava fazendo um trabalho de freelance para uma empresa de internet. Ele estava usando o cinto para proteger ele contra quedas, mas a bota dele era uma botina comum, de uso comum e realmente faltou esse equipamento. A perícia esteve no local e com a ajuda de um eletricista da Equatorial mediu os locais energizados, como por exemplo o braço da luminária. Quando a luz fica vermelha é sinal de que tem corrente elétrica passando. As normas definem as posições dos cabos e o cabeamento de telecomunicações fica em uma posição mais baixa. Teoricamente é mais seguro, mas mesmo assim ele tem que tomar todos os cuidados, ele tem que ter os cursos, ele tem que usar os equipamentos de proteção individual normalmente. A vítima não usava todos os equipamentos de segurança adequados. A eletricidade é um caso sério. Um mínimo descuido pode ter um final fatal, igual aconteceu com esse trabalhador.